Múvamos e cabalé, oh, 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 mamá Múvamos e cabalé, oh, 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 mamá Múvamos e cabalé Múvamos e cabalé, oh, 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 mamá Múvamos e cabalé, oh, 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 mamá Múvamos e cabalé Concercho e donque, vana concercho na E quando nós vier gente em Casinos, então eu vou fazer isso. Perel é chante o primeiro a voz deles, então eu vou fazer isso. Bota sem as pessoas, mas deixando as pessoas, mas como você tinha conhecido a quem tinha computador. Então eu vou fazer isso, porque ele está sempre na primeira vez. Perel é o que quer dizer. Nós vamos pedir um mensagem para nós nessa�естиção de inglês, Então, eles foram visitados Então, eles foram artistas e musicais Eles foram visitados em Congo Então, eles foram continuar a carreira Eles foram visitados em Finlandia Então, eles foram visitados em 1º de junho de 2013 Em 14 de junho de 2013 Então, eles foram visitados O dia de junho de 2013 Eles foram visitados em 1º de junho de inglês Então, eles foram visitados em Finlandia Eles foram visitados em Namizik Então, eles foram visitados em São Paulo Então, eles foram visitados em Brasil e a partir de 20h até 1h do dia então o concerto é de 21h à 1h do dia 15 euros e depois é de 25 euros classe VIP então todos os anos na Bino, oi a ebelê o seu pé lá na ETO, o Nenê Bandit, o Bandan Ngan SEMO, merci